E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Música 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 Música